É, o Cortes, ele é ruim, tá? O Cortes, eu só vou trazer esse destaque, ele é ruim. Eu vou te falar que os dois laterais esquerdos do Grêmio são horríveis. É, não, esse daí, rapaz, o que entrou ontem no lugar do Alisson, Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, ele não chutou bola em lugar nenhum. O cara foi reserva do Vitor Luiz no Botafogo, fez uma temporada de destaque no Cruzeiro, e depois não chutou bola em lugar nenhum. Ele se acha um Deus, ele se acha Deus, ele acha que ele é o melhor lateral esquerdo do mundo, ele acha que ele é o novo Marcelo. Não é, ele é horrível, o maluco é ruim, ele consegue ser banco para o Cortes. Cortes, nós estamos falando do Cortes, o Cortes que fez um casamento no Habibs. Estamos falando do Cortes, velho. Não é possível um cara desse se achar craque. Ele não é bom jogador, ele é horrível. O cara consegue ser pior com o Egídio, velho. Eu acho que o Egídio deve trazer mais saudades para o torcedor do Palmeiras do que o Diogo Barbosa. Não é possível. Eu vou te falar que entre os dois é melhor ficar com o Vitor Luiz, hein?